Sendo adorado neste lugar. O Senhor continue encontrando espaço aqui, neste lugar. Eu queria, antes de iniciar a preleção, orar por pessoas que estão enfrentando enfermidades. Ou que tem alguém na família que está enfrentando algum tipo de enfermidade. Queria que você se colocasse de pé aí, representando alguém, ou sendo você mesmo, o alvo dessa oração. Aleluia. A palavra do Senhor diz, há alguém entre vós que está enfermo, chame os líderes, os diáconos, os presbíteros e ore. Muito pode a oração do justo. Nós cremos num Deus que faz milagres. Nós não cremos num Deus que é obrigado a fazer milagres. Mas nós cremos num Deus que faz milagres. Segundo a sua soberania e o seu querer. E nós oramos, para que Deus opere milagres e sinais. Feche os seus olhos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai eterno, Pai bendito. Nosso amado e desejado Jesus Cristo de Nazaré. O homem que carrega a marca da cruz em suas mãos. Aquele que se entregou na cruz do Calvário, e que levou sobre si todas as nossas mazelas. Aquele que ressuscitou o terceiro dia e está sentado agora, à direita de Deus Pai. Nosso advogado fiel. Nosso amigo, nosso amado. Nosso redentor, nosso remidor. Todo poder lhe foi dado nos céus, na terra e até debaixo da terra. Não há outro a quem recorrer, senão o Senhor. Porque só tu tens palavras de vida eterna. Oh Deus, nesta noite nós te pedimos, humildemente, entra Deus com providência, entra com o curativo, entra com o remédio, entra com o bálsamo, Pai. No coração, no corpo, na mente dos teus filhos e filhas. Oh Deus, eu creio que o Senhor tem poder de enviar um anjo agora a visitar o leito de hospital. Eu creio que o Senhor é capaz de pegar um exame, um prognóstico e rasgá-lo e fazer outro, meu Pai. Eu creio. Eu creio num poder de um Deus que está acima de todas as enfermidades, porque conhece todas elas, porque nos entreteceu no ventre de nossas mães. Deus, em nome de Jesus, se há ainda em nós, graça, encontre nesta noite e opera um sinal miraculoso, meu Pai. que o teu povo possa testemunhar que o nosso Deus é o Deus de milagres. Sim, Deus, nós oramos com fé e confiando no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Pode acabar assim. Glória a Deus. Aleluia. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Eu queria que você observasse se ao seu lado está alguém que esqueceu a sua Bíblia, que você oferecesse a esta pessoa aí uma carona nessa leitura bíblica. É importante que venhamos a ler todos juntos, apesar de termos muitas versões da Bíblia no nosso meio. Mas a mensagem é uma só. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Na versão que trago, está escrito desta forma. Disse Davi, não resta porventura alguém da casa de Saúl para que eu lhe faça bondade por amor de Jônatas? Ora, havia um servo da casa de Saúl cujo nome era Ziba, e foram e chamaram a ele a presença de Davi. O rei perguntou-lhe, seu nome é Ziba? Ele respondeu, sim, sou eu teu servo. Perguntou-lhe, novamente o rei, não existe ainda alguém da casa, da descendência de Saúl para que eu lhe faça e vontade? respondeu Ziba ao rei. É, sobrou ainda um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Pai, eu te dou graças mais uma vez. Porque esta palavra tua não é apenas um texto comum, ela é um registro de um momento importante na casa de Israel. E eu creio que através do teu Espírito Santo, esta palavra se renova. ela é capaz de se transformar enquanto ministro. Porque até chegar ao ouvido da igreja, o teu Espírito já traduziu, já deu discernimento, já mudou a história. O Senhor fala a cada um em especial. E eu te peço nesta noite, Deus, como tu falaste ao meu coração, coisas grandes e firmes que nem imaginava. Fala também com a tua igreja, Pai. Fala com a tua amada noiva que veio aqui esta noite para lavar as suas vestes no sangue do cordeiro. Fala, meu Pai, com a tua amada que carece tanto de uma palavra do noivo. Fala, meu Deus, com a tua igreja cuja Jesus é a cabeça. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Espírito Santo, esteja à vontade em nosso meio. Espírito Santo, passeia, passeia, como tu passeaste sobre as águas lá atrás, quando a terra era sem forma e vazia, e ali o teu Espírito já planeava sobre a... não, Pai. Plana sobre nós, passa sobre nós, como um vento impetuoso que sopra dos quatro cantos da terra. Espírito consolador, venha nos consolar. Precisamos de consolo, precisamos de instrução, somos teus filhos e filhas. abba, Pai, Paizinho querido, que ninguém volte para casa da mesma forma que chegou. Do mais culto ao menor, do mais idoso ao mais jovem, mulher, jovens, ó Deus, homens, crianças, pais e mães, não importa o seu status quo nessa sociedade, para ti, somos a menina dos teus olhos. então fala com os teus escolhidos essa noite. Fala com o bichinho de Jacó, fala com a tua preciosa comprada com sangue, fala, fala com a tua igreja, a tua igreja quer te ouvir, fala, 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 fala Deus e sobretudo abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir com clareza, esta mensagem, pai, eu preciso mais uma vez ouvir o teu Espírito a falar ao meu coração, ó Jesus maravilhoso, glorioso, santo e bendito, muito obrigado por aceitar o nosso culto a ti, e é assim que nós oramos o nome de Jesus e quem crê diga amém, glória a Deus nós já ministramos aqui essa história do jovem Mephibozete filho de Jônatas, amigo de Davi que nos tempos em que seu avô ainda era rei sofre um grande acidente justamente no dia em que seu país é atacado seu pai e seu avô morrem e a sua ama a sua babá desesperada para tentar salvar aquele menino o último sobrevivente do clã do rei Saúl, ela sai desesperada correndo na hora da luta e acaba tropeçando e caindo com aquele bebezinho no colo e quero crer talvez caiu por sobre ele a verdade é que os seus pezinhos se quebraram e nós estamos falando num tempo que não havia nenhum tipo de tratamento para ossos quebrados e os pezinhos dele ficaram tortinhos então ele cresceu sendo uma criança aleijada dos pés que não podia andar nós já ministramos aqui sobre isso ele vai parar na casa de um de um servo lá na cidade de Lodebar lugar bem distante próximo à fronteira de Gileade e ele passa ali a sua infância a sua adolescência sendo criado por esse rapaz chamado Maqui que o trata como um filho ele arruma uma namorada se casa se casa tem um filhinho chamado Mica e a vida desse ex príncipe de Israel se dá ali naquela cidadezinha abandonada uma vida muito humilde de muita dificuldade Davi então toma o trono começa a sua campanha vence várias batalhas e no momento ali que ele está refletindo quem sabe Deus tenha ministrado ao coração de Davi e ele se lembra de que quando jovem ainda entrando para o exército do rei Saúl ele faz uma amizade muito grande com o filho de Saúl Jônatas e eles se amavam tanto que eles fizeram uma promessa de que se um morresse o outro cuidaria de sua família e Davi então se lembra e ele chega ali na sua recâmara do palácio e pergunta nem que alguém aqui tem notícia a respeito de algum membro da família de Saúl que ainda esteja vivo eu quero crer ali o burburinho entre aqueles súditos alguém diz ó tem um um servo um servo de Saúl que ainda está na área aí que ficou com os bens de Saúl ele deve saber de alguma coisa e aí naturalmente Davi manda chamar o moço esse senhor chamado Ziba um homem de muitos filhos e quando ele chega ali naquele momento Davi pergunta a ele Ziba tem alguém da casa de Saúl que está vivo e aí ele não sabe muito bem o que está acontecendo ele não estava ali no início da conversa ele imagina quero crer e os atos futuros vão me dar esse respaldo ele pensa é costume dos reis matarem todos os descendentes do rei que foi deposto é um costume então quero crer que em seu coração ele pensou Nefibosete ainda está vivo vou denunciá-lo Davi vai matar o último então tudo aquilo que eu conquistei com a morte de Saúl e não havendo herdeiros isso vai continuar comigo porque Ziba desfrutava dos bens de Saúl era ele que cuidava da terra e era muita terra a ideia de Ziba não era fazer bondade como Efibosete o rei de Israel chama o moço aleijado dos pés para ele fazer algo bom mas o coração de Ziba esse servo infiel ganancioso era eliminar o último descendente de Saúl e na pergunta de Davi havia apenas uma questão existe alguém ele poderia dizer sim existe mas não ele trava um diálogo com Davi de forma pejorativa a respeito desse moço porque Ziba quer usurpar aquilo que pertence a Mefibosete e quando lia isso hoje pela manhã eu me lembro de tantas coisas que o diabo nosso inimigo faz conosco justamente querendo usurpar o lugar que nós temos em Deus porque segundo Jesus nós somos sacerdotes do reino príncipes e princesas evidente estamos vivendo um tempo de queda vivemos um tempo em que o pecado solapou a nossa relação com Deus mas nós não podemos nos esquecer que quando Jesus morreu na cruz do Calvário a cruz nos chamou de volta a comunhão com Deus Pai a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto abaixo ou seja foi o próprio Deus que de cima dos céus começou a liberar a entrada dos filhos de Deus novamente no santo dos santos nós somos esses filhos mas às vezes nos comportamos como Mephibosete nos escondendo de Deus fugindo de Deus temendo a Deus não se achando merecedores do perdão de Deus Mephibosete é o ser comunicado de que o rei estava querendo falar com ele ele pensa quem sou eu sou um cachorro eu não valho nada se o rei está me chamando não é para coisa boa na cabeça de Mephibosete ele não era merecedor de receber a herança de seu avô Saúl e seu pai Jônato porque na cabeça dele havia uma contabilidade humana mas a mente de Deus não é humana a contabilidade de Deus sempre é misericórdia sempre é eu quero te restituir eu quero te sarar eu quero te curar eu quero te colocar novamente na mesa mas a gente acha que não que precisamos pagar a Deus alguma coisa algum tributo não merecemos o rei nos chama o rei chamou a Mephibosete mas entre o rei e Mephibosete existe um servo infiel chamado Ziba diga comigo assim cuidado com Ziba fala para o teu vizinho cuidado com Ziba segundo primeira crônica capítulo 8 verso 34 não precisa abrir não o nome de Mephibosete não é Mephibosete Mephibosete foi o nome que ele recebeu lá em Lodebar o nome dele dado pelo seu pai o nome da corte o nome do príncipe filho de Jonatas era Meribe Baal que significa luta contra Baal mas na hora de apresentar o descendente de Saul Ziba que conhecia esse menino desde pequeno diz o nome dele é Mephibosete que significa destruidor vergonhoso é uma forma de você diminuir o outro é colocando apelidos no outro é colocando codinomes no outro fulano de tal aquele assim assado ah esse daí aquele perdedor esse é o preguiçoso e Deus quando nos chama ele já nos conhece amém e ainda que alguém tenha colocado um apelido pejorativo em você Deus te chama pelo nome porque ele te conhece depois diz o texto que ele não diz que o menino é neto de Saul apesar da relação ser a mesma ele diz assim tem um filho de Jonatas por quê? porque Jonatas não foi nada Jonatas não teve tempo Jonatas mal mal conseguiu ficar na frente de algumas batalhas Jonatas nunca chegou a ser rei porque o seu pai se matou e ele morreu na batalha então é uma forma de dizer também não existe um herdeiro de Saul existe um filho de Jonatas só que preste atenção pra Ziba Jonatas era um Zé ninguém um filhinho do rei que morreu na terra idade então ele pensa cara não vale nada mesmo só que o que ele não sabia é que era justamente com Jonatas e não com Saul que Davi tinha feito uma aliança quando ele diminui sabe quando ele diminui a ligação de Mephibosete com Saul e liga ele diretamente a Jonatas na verdade ele acende no coração de Davi ainda mais o peso da aliança feita anos atrás o diabo quer sempre nos diminuir mas Deus sempre encontra uma forma de nos erguer o diabo sempre quer nos chamar pela cauda mas Deus sempre tem uma forma de nos chamar por cabeça ele ainda continua o discurso dele olha eu não queria dizer nada não mas é aleijado é pensar não anda isso não presta para nada sabe o cara é coxo ele só dá problema só dá problema Davi não perguntou se o rapaz era bem de vida se não era ele só perguntou tem algum descendente de Saúl e é aleijado sabe tem gente que gosta de trabalhar com esse tipo de relatório pessimista você conhece fulano conheço ele não basta dizer que conhece ele traz aqui algum momento alguma alguma coisa trágica que aconteceu na vida da pessoa para quê para diminuir você para mostrar que você é fraco para mostrar que você não presta para mostrar que você não dá em nada que você não fecha ciclos que você não termina no que começou sabe que você é fraquinho aí Deus lá do alto céus ouve dizendo assim ele é fraquinho aí Deus diz então é esse mesmo que eu quero usar porque eu pego fraco e transformo em forte eu pego fraco e envergonho forte porque quando eles estão fracos aí eles precisam de mim aí eu os faço forte porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza deles mesmo então o mundo pode diminuir meu amado o mundo pode dizer que você não presta que você não consegue que você não tem capacidade que você nunca vai chegar lá sabe o mundo pode dizer o que for tá assim de servos de satanás chamado ziba para diminuir quem você é mas diante de Deus volta a dizer você é a menina dos olhos dele ele te ama do jeito que você é ainda que você fosse só uma cabeça ainda assim ele te amaria do mesmo jeito porque Deus não ama o seu corpo porque ele vai te dar um novo ele ama a tua alma o teu ser e quem você é não é o teu corpo você é uma alma você vai voltar para Cristo um dia esse corpo fica e Deus vai te dar um corpo glorificado o tempo tá passando muito rápido e quanto mais rápido o tempo passa mais esse maracujá murcha mas esse corpo é isso sim ou não claro que é irmão a lei da gravidade vai ficando mais forte para nós tá puxando tudo para baixo até a ponta do nariz a orelha puxa tudo eu não vou falar de outras questões que vai ficar ruim aqui mas puxa, puxa puxa, puxa, puxa puxa tudo e tem gente fazendo já quase uma terapia para fazer as coisas levantar mas não tem jeito a gravidade chega para todo mundo irmão a gravidade chega para as moças mas também chega para os rapazes chega e quanto mais a gente envelhece mais essa carcaça vai ficando debilitada mais cansaço menos você precisa de mais tempo para poder se recuperar de algum exercício físico começa a dar dor em tudo até lugar irmão tem músculo no meu corpo que eu só sei de uns dias para cá que eles existem porque começaram a doer eu falei não, tem músculo aí? tem tá doendo não é possível porque o tempo tá passando muito rápido e eu quero te dizer querido que essa carcaça ela vai perecer sim ela vai perecer ela vai dar problema de fábrica ela vai dar problema de uso ela vai dar problema de falta de manutenção ela vai falar vai faltar proteína vai faltar combustível sabe essa carcaça ela tende ao pó porque do pó ela veio ao pó ela vai retornar mas aquele que foi chamado pelo rei e atendeu o convite ainda que o seu corpo pereça a sua alma voltará para o seu criador então quando falar para você que você não pode que você não é capaz que você não consegue que novamente novamente você errou novamente você caiu novamente você vai desistir lembre-se que todos podem dizer que não vai dar certo mas tem um rei te chamando e esse rei é poderoso para te colocar sentado na mesa fala para o teu vizinho o rei está te chamando ele poderia ter dito outra coisa ele poderia ter um rapaz que é filho de Saúl que é neto de Saúl filho de Jonas que mora lá em Lodebá o rapaz é um guerreiro ele sofreu um acidente ficou com as pernas quebradas mas ele venceu ele se casou ele teve filho sabe ele poderia ter dado essa mesma notícia de outra forma é como aquele povo que foi diante de Canaã trazer o relatório para Moisés enquanto Caleb e Josué diziam lá é terra que manda leite e mel é terra que vai sabe é terra boa mesmo tem água tem fruto é terra produtiva tem gigante mas nós vamos destruir eles os outros diziam não, lá tem gigante lá tem muralha lá tem perigos é terra que come gente olha a expressão que eles usam é terra que come gente sabe o que é terra que come gente? cemitério é terra que come gente eles falaram isso então existem duas formas de você entregar o mesmo relatório os pessimistas sempre colocam em relevo os pontos negativos mas existem aqueles que creem num Deus todo poderoso que excede o nosso entendimento e sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos e esse Deus nos orienta a olhar sempre o que ele é capaz de fazer e não o que nós somos capazes de fazer porque nessa peleja muitas vezes nós não vamos temos que pelejar quem vai pelejar é o Senhor por nós então pare de olhar para si mesmo e para a sua capacidade e comece a pensar no Deus que habita dentro de você e das suas muitas capacidades porque ele é o Deus do impossível mas quando você olha para si você olha para o teu braço você fraqueja a Bíblia diz não se estribes no seu próprio entendimento sabe o que é estribo? aquilo de subir no cavalo não tem estribo? não apoia para subir no cavalo no seu entendimento não não se apoia nisso não não olha para a força do teu braço porque não se situa num homem maldito que confia na força humana a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra sabe nós podemos preparar o cavalo preparar as lanças preparar as carroças para a batalha mas nós não vamos por conta dos cavalos e das armas nós vamos no nome do Senhor dos exércitos é Ele que vai a nossa frente é Ele que é poderoso é Ele que não conhece a nossa derrota Ele é o nosso general faça igual como aquela criancinha miudinha que chega um rapazinho maior e ameaça ela e ela corre para o pai e ela fala assim olha o tamanho do meu pai quando o diabo te ameaçar não olha para si não olha para trás porque tem um que é sombra a tua direita Ele é poderoso meu irmão Ele está contigo Ele não te desampara jamais ainda que todos se esqueçam de você Ele não se esquece aleluia fala com o teu vizinho aí Deus te chama aleluia depois vai falar que Ele mora em Lodebá lá na fronteira de Gat lá onde Judas perdeu as botas eu só estou dando aqui uma um resumo do que aconteceu aonde que Ele mora sabe que aonde aonde você mora diz muito a respeito de você na nossa sociedade no imaginário social quando a pessoa fala eu moro em tal lugar hum se mora bem é uma pessoa feliz se mora mal é uma pessoa infeliz só que as vezes é exatamente o contrário as vezes uma pessoa que socialmente mora mal é muito mais feliz do que aquele que mora socialmente no lugar melhor ele mora lá ele mora em Lodebá morou lá é lá não tem escola não tem hospital hum lugar horrível é a favela de Jerusalém está lá na fronteira quase chegando em Gat aí eu me lembro como se ele estivesse falando assim o rei esse moço aí esse esse que sobrou aí filho de Jonathan ele é lá da fronteira lá com Gat não pode vir nada que preste de lá não pode? pode não foi por falar de Jesus ele veio da onde? Galiléia pode acaso vir alguma coisa que preste da Galiléia? porque a Galiléia é um lugar muito simples era um vilarejo mas foi de lá que veio Jesus Cristo de Nazaré poderíamos falar a mesma coisa de Davi porque Davi nasceu em Belém Belém é uma cidadezinha de pastores meu amado uma cidade pequena não era uma cidade suntuosa mas Davi nasceu em Belém e é justamente de Belém que veio o rei Davi então não importa onde você nasceu não importa quem te criou não importa a cultura que você teve se o rei te chama ele te transforma ele te muda e o que você não tem ele vai te dar e o que você não sabe fazer ele vai te capacitar não é um dono de empresa que está te chamando e quer ver seu currículo não é uma pessoa que vai te entrevistar para saber o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer não é alguém que está interessado nos seus dons e nos seus talentos quem está te chamando é aquele que tem todo o dom e todo o talento para te dar a hora que ele quiser então ele não te chama pelo que você fez pelo que você faz ele te chama pelo que você vai deixar ele fazer através de você então pare de se olhar como um coitadinho vitimizado coitadinho do diabo que já tem garantido o final da história dele nós somos mais que vencedores em Cristo meu amado o nosso futuro é Jerusalém celestial se a tua casa nessa terra ruim cair não fica tranquilo fica com raiva não porque Jesus está fazendo mansões celestiais para mim e para você o que nos espera é melhor para onde vamos é melhor quem está lá é ele nos esperando Ziba quer que você acredite que você não vale nada mas o rei tem uma aliança com você e ele te chama mesmo que para a sociedade você não tenha muito valor é só você olhar a lista de discípulos dele é só você olhar a história dos profetas dos reis dos sacerdotes dos libertadores tem idólatra tem assassino tem frouxo tem mentiroso o que não falta é gente problemática mas Jesus não olha o teu currículo meu amado ele olha a tua história no porvir fica tranquilo quem te chama te conhece quem te chama sabe do que você precisa e quem te chama não quer te punir quer te restituir fala para o teu vizinho para de ouvir Ziba e atende o chamado do rei aí vamos para o verso 7 a gente leu até o 4 vamos ler o verso 7 aí o ó quando Ziba chega lá deu esse relatório para Davi dizendo que o moleque morava longe e tal era um porqueira aí no verso 7 diz assim então diz Davi não temas eu te farei quando eles vão lá pegam o Mefibosete o Lodebar está na sala do trono agora não temas Mefibosete não temas eu te farei sem falta bondade por amor de Jonatas teu pai restituí-te todas as terras de saúde teu pai o avô e tu de contínuo comerás na minha mesa prostrou-se então Mefibosete e disse quem é esse teu servo para teres olhado para um cão morto como eu sou eu não sou nada chamou o rei a Ziba ó vem Ziba Ziba agora entra na sala demoniado você vai ver como ele é demoniado chamou Ziba servo de Saul e disse-lhe eu dei ao filho do teu senhor tudo tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa verso 10 você vai trabalhar as terras tu teus filhos teus empregados e vai recolher os frutos para dar para os filhos do teu senhor para que eles tenham pão e comem casa mas Mefibosete filho do teu senhor comerá sempre a minha mesa Ziba tinha 15 filhos e 20 servos olha para mim por favor 15 filhos 20 e tantos servos é praticamente um latifundiário tudo tudo nas costas da herança que deveria ser de Mefibosete agora preste atenção se ele era servo de Saul como ele dizia que era se ele sabia que o neto de Saul estava vivendo como miserável lá em Lodebar porque que esse filho do cão não ajudou o menino porque ele é zoiudo ele estava de olho na herança que pertence a Mefibosete irmão talvez você esteja vivendo um tempo de dificuldades mas existe uma herança aposta para você e a qualquer momento o Ziba vai ter que te devolver fica tranquilo todo mundo pode se esquecer mas existe uma aliança feita com o rei ele vai te lembrar vai te chamar e vai te restituir e aquele que usurpava o seu lugar vai ter que te servir aleluia aleluia imagina o Ziba o Ziba está feliz está possuído tudo bem ah que legal bem-vindo alejado bem-vindo morador de Lodebar bem-vindo Mefibosete agora ele ia ter que restituir tudo para Mefibosete e ainda ter que trabalhar para Mefibosete colher as frutas para o fim de Mefibosete trabalhar para toda a casa de Mefibosete na verdade agora ele voltou a ser servo do descendente de Saul isso é interessante porque as vezes a gente acha que porque fizemos coisas erradas tomamos decisões equivocadas Deus está furioso conosco sabe Deus está com raiva Deus está mordido já ouviu essa expressão ó Deus está mordido com você eu queria saber quem mordeu Deus que demônio forte é esse ó Deus vai puxar seu tapete Deus vai vir com fúria ó cuidado com Deus você pecou você não é digno mais de participar de fazer de estar de receber de possuir de desfrutar seu avô queria matar Davi seu avô foi para o inferno porque jogou-se sobre a espada seu avô endemoniado sua família não presta e agora que você caiu na mão de Deus agora você vai ver como Deus é perverso como Deus quer se vingar como Deus vai fazer justiça e aí Deus te chama e fala não, 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 não eu vou te restituir tudo que o gafanhoto comeu a zera se encherão de vinho os lagares de mosto o prigo florescerá na tua campina e tu serás chamado bem-aventurado diz o Senhor Ziba está ali tá bom vou fazer e aí querido a história poderia cessar aqui e tantas vezes que li esta história fechei esse ciclo aqui beleza Ziba se deu mal agora ele é empregado do rapaz que ele não quis ajudar se deu mal ficou 20 anos na moleza mas agora tanto ele como os filhos dele vão ter que servir a Mephibozete só que a história não acaba aqui e a pior parte da 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 infidelidade de Ziba ainda estava por vir e aí eu quero que você me acompanhe na leitura em 2 Samuel capítulo 16 aleluia fala com teu povo Deus segundo o livro de Samuel capítulo 16 e passando Davi um pouco mais adiante do monte e eis que quem Ziba agora Ziba é servo de quem é veio a encontrar-se com ele presta atenção nesse texto com um par de jumentos albardados sobre ele 200 pães com 100 cachos de passa 100 de fruta de verão um odre de vinho lembre-se que nesse momento Davi teve o seu trono usurpado pelo seu filho ok e ele está fugindo de seu filho ele teve que fugir de Jerusalém e quando ele está fugindo só no jumentinho passando necessidade quem aparece Ziba o bondoso e disse o rei a Ziba o que que tu quer com isso maluco e disse Ziba os jumentos são para a casa do rei para se montarem neles e o pão e as frutas de verão para os moços comerem e o vinho para beberem os cansados no deserto então disse o rei presta atenção aonde está pois o filho do teu senhor ou seja aonde está Mephibosete por que que você está sozinho aqui Mephibosete não veio com você me ajudar presta atenção e disse Ziba ao rei ah ele ficou em Jerusalém porque disse hoje me restaurará a casa de Israel e o reino de meu pai presta atenção ele falou que Mephibosete ficou em Jerusalém se aproveitando da situação porque agora a vingança dele contra Davi ia acontecer olha o que que esse filho do cão está falando com Davi então disse o rei a Ziba eis que teu é tudo quanto tem Mephibosete e disse Ziba eu me inclino e se achei graça aos teus olhos ó rei meu senhor olha pra mim por favor cadê Mephibosete Mephibosete está tramando contra ti e aí Davi sanguíneo precipitado deixou o veneno entrar fala pro teu vizinho cuidado Ziba sempre chega primeiro e ele chega e envenena ele chega e destila mentira envenenou o coração de Davi e Davi que tinha Mephibosete por conta e Davi que criava Mephibosete agora como seu amigo está furioso como Mephibosete acreditou na palavra de Ziba e por conta disso já decreta que tudo aquilo que Ziba tinha entregado para Mephibosete agora volta de Mephibosete para Ziba e Ziba diz nem merecia cuidado que Ziba ele sempre se apresenta com humildade cuidado que Ziba sempre tem uma informação a respeito de alguém para te entregar cuidado com os Zibas que se levantam no teu trabalho na tua escola na tua casa no teu condomínio na tua igreja meu amado são homens que querem usurpar o que Deus separou para você e o que Deus tem separado para você querido tem o seu número não cabe no pé de ninguém mas ele quer usurpar ele quer viver a tua vida ele quer ser quem você é ele quer te imitar ele quer entrar no teu lugar ele quer dar tiro com a sua pólvora ele quer viver a tua história e aí ele vai usar de estratégia ele correu e deu comida sabe ele se apresentou como uma pessoa bondosa preocupada com a saúde do rei que foi deposto nesses dias ele chega como um salvador ele tem a solução cuidado com aquele que chega com a solução antes de você ele tem a solução para os problemas de Davi e Davi acaba se enredando nos favores de Ziba Davi acaba se envolvendo com os favores de Ziba e decreta impulsivamente um juízo contra Nefibosete porque acreditou que Nefibosete estava armando um coluio contra ele fala para o teu vizinho aí para dois ou três aí coitado com Ziba cuidado com aqueles irmãos que tem sempre um relatório negativo a respeito de Outrem vamos para o capítulo 19 fechar essa história aí verso 25 do capítulo 19 Davi vai conhecer o coração de Ziba e de Mefibosete nesse momento Davi está mordido está flechado pelo veneno como dizem aí está só o ódio Davi está só o ódio 19 25 segundo Samuel depois de algum tempo tendo chegado a Jerusalém para se encontrar com o rei perguntou-lhe este por que que você não foi ao meu encontro Mefibosete ou seja ele está com a informação de Ziba ele não foi porque estava no coluio respondeu Mefibosete ó rei meu senhor o meu criado me enganou pois o teu servo disse Ziba prepara o jumento para nele montar e ir com o rei porque eu sou coxo mas ele falsamente acusou o teu servo de diante do rei meu senhor porém tu ó rei meu és como um anjo de Deus em minha vida faz e põe o que bem te parecer pois toda a casa de meu pai não era senão digna de morte diante do rei meu senhor contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei verso 29 respondeu-lhe o rei pare de falar desses negócios resolvo que com Ziba repartas as terras preste atenção agora verso 30 disse Mephibozete ao rei fique ele muito embora com tudo uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz para sua casa de um lado alguém que queria tudo e do outro alguém que queria dar tudo de um lado alguém interessado em usurpar o direito de herança de Mephibozete e do outro lado um homem traído pelo seu servo que está disposto a doar tudo ao seu servo porque a preocupação do coração de Mephibozete não era com os bens que ele tinha recebido do rei mas com a saúde do rei será que se fosse um de nós ali aceitaria perder para crescer diante do rei será que nós estamos dispostos a perder coisas que julgamos importantes para que a nossa moral e a nossa índole com o rei seja ainda maior e aí eu estou dizendo ao rei dos reis senhor dos senhores porque muitos momentos queridos nós vamos ter que aprender a perder algumas coisas perder para que o nosso coração seja provado perder para que Deus encontre em nós o verdadeiro coração de servo e não de sócio ele diz senhor tu já me destes morar no teu palácio sendo que na verdade eu deveria estar morto porque eu sou descendente do rei posto o senhor me deixou viver o senhor me deixou comer na mesa do palácio você acha que eu estou preocupado com as minhas terras você acha que eu estou preocupado com que Ziba vai ficar ou não vai ficar o que eu quero é ter a sua amizade o que eu quero é ter a sua a sua honra o que eu quero é te honrar o que eu quero é te servir eu sou teu servo de verdade não sou servo de mentira como Ziba mas a gente gosta dos nossos direitos a gente briga pelos nossos direitos eu conquistei eu semeei eu que fiz eu que instituí eu criei eu patenteei isso me pertence isso é meu não abre mão foi Deus que me deu não abre mão e as vezes diante de Deus Deus está falando assim se você quiser eu reparto o que você tem com Ziba aí você imagina ele teria que ser sócio da fazenda desse filho do cão eles teriam que ter negócios juntos juntos mas o interesse de Mephibozete nunca foi financeiro o interesse de Mephibozete era estar próximo do rei o mais importante para nós querido não é o que nós conquistamos ou o que Deus nos dá o mais importante para nós tenho falado isso aqui nos últimos cultos é estar sempre próximo de Deus está sempre a mesa com Deus é ser olhado por Deus com entendimento de que somos servos fiéis é ser vistos nessa geração não como aqueles que conquistam o mundo mas para aqueles que morreram para o mundo não aqueles que desejam conquistar mais e ajuntar mais tesouros mas aqueles que estão dispostos a dar tudo o que tem se isso necessário for para continuar comendo na mesa do rei infelizmente estamos trocando esses valores temos nos distanciado da mesa do rei por conta das heranças que recebemos por conta das conquistas das bênçãos dos benefícios e quanto mais coisa nós temos para administrar menos tempo nós temos para Deus e quanto mais coisa nós temos para fazer e quanto mais temos para nos divertir e quanto mais prazer nós temos nesse mundo prazeres seculares menos tempo sobra para o prazer de estar na presença de Deus Deus nos chamou meu irmão eu estava em Lodebar também vivendo uma vida medíocre distante de Deus eu nem sabia que Deus se importava comigo nem sabia nem sabia que existia um Deus eu nem sabia que tinha herança em Jesus mas um dia um servo do Senhor um maqui não Ziba me levou até a presença do rei e quando eu cheguei lá sabe o que eu senti o que ele prometeu para mim era algo tão maior eu disse não sou merecedor mas pouco tempo depois meses depois apareceu uma encruzilhada você vai continuar fazendo o que você fazia você vai continuar trabalhando com o que você trabalhava da forma que você trabalhava você vai continuar ganhando dinheiro como você ganhava é isso que você quer agora eu tenho para você duas opções eu tenho uma vida de prosperidade de um lado e a mesa do rei com pão e vinho para você do outro eu falei eu já comi bastante das riquezas desse mundo já desfrutei muito de todos os prazeres nenhum deles me trouxe a verdadeira felicidade agora que o rei me chama eu entrego tudo para ficar na mesa do rei eu não quero saber de mais nada eu quero é a mesa do rei eu quero é morar com o rei eu quero estar nos teus atos uma só coisa pedir ao senhor e ela eu buscarei é que eu possa morar e viver nos atos do senhor como diz o cântico deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida mas Ziba está pegando o que é seu mas o mundo tem coisas mais atraentes sabe existem mansões existem prazeres lá no mundo meu amado você tem direito você pode e eu respondo mas eu não quero eu quero é sentar na mesa do rei mas aí você vai perder tudo eu falei já perdi porque aquele que perde por amor a Jesus encontra mas aquele que tenta ganhar acaba perdendo eu tenho dito isso meu amado sabe a gente tem trocado um pouco a missão da pregação a pregação não é pra você receber a pregação é pra te ensinar a doar mas a gente sempre tem uma pregação de que você receba 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 rei e aí eu posso falar igual ele cara era pra estar morto e não estou falando de morto porque Jesus matou o diabo matou não porque eu era um inconsequente quantas vezes eu dirigi nessa rovia do sol completamente embriagado de subir calçada e ir pro outro lado passar de um lado pro outro e no meio do mato voltar irmão eu botei meu carro dentro da lagoa do siri vindo lá do campo chapado chavetinho eu já tava morto e não sabia mas aí um dia alguém falou você quer morrer de verdade eu falei quero me desceu nas águas batismais aí eu morri pro mundo e eu nasci pra Jesus pra nunca mais morrer sabe por que o céu tem eternidade pra mim meu amado agora que eu morri é que eu tô vivo o evangelho não se faz no trono o evangelho se faz na cruz é com morte primeiro morre depois vai pro trono o rei chama e a gente fica com medo Ziba fica no meio do caminho colocando obstáculos dificuldades dizendo que você não presta você não merece você não vai conseguir nada e até certo ponto ele tá até com verdade porque se você continuar lutando por aquilo que você luta você vai ter aquilo que você você luta por isso porque quem semeia na carne colhe na carne quem semeia no Espírito colhe no Espírito ei 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 presta atenção Jesus está voltando em breve aquele que tem ouvidos pra ouvir ouça o que o Espírito diz a igreja Jesus está às portas irmão o arrebatamento da igreja está muito próximo em breve muito breve muito breve uma grande nuvem de glória se porá e se verá do ocidente ao oriente a última trondeta será tocada e o filho do homem descerá com grande glória e aqueles que comem na mesa do rei dirão exultai as vossas cabeças porque o rei está vindo olha irmão deixa eu falar pra você louvado seja o nome do Senhor glória a Deus eu não sei o que você pensa do seu futuro eu não sei o que você pensa da sua história eu não sei por que fazenda você está lutando eu não sei por que vem eu não sei onde que está o teu propósito de vida mas eu quero te dizer uma coisa mas eu quero te dizer uma coisa meu amado basta comer na mesa do rei para experimentar o gozo inenarrável da sua presença fala pro teu vizinho o rei está te chamando larga a ziba pra lá deixa eu ficar neste lugar todos os dias uma só coisa fecha os seus olhos e cante uma coisa uma coisa deixa eu ficar deixa eu ficar neste lugar todos os dias uma coisa uma coisa essa oração de Davi essa oração de Davi uma só coisa peço ao Senhor já era rei já era rico tinha mulheres filhos bens bom trato com seus súditos ele diz eu sou pobre miserável mas o Senhor tem cuidado de mim eu disse uma coisa só que eu quero é isso que é a minha busca esse é o meu alvo esse é o meu desejo sabe esse é o meu plano de vida é que eu possa morar que eu possa viver nos teus atos hoje nós não precisamos nos deslocar a um lugar em especial porque o rei da glória se deslocou do céu e habitou entre nós mas querer estar na presença de Deus não é o mesmo apenas que acreditar e temer a Deus e volto a dizer irmãos que as vezes o que mais nos impede de estarmos na presença de Deus são as nossas lutas pela herança de Saul o que Saul conquistou não vale nada diante do que Jesus conquistou na cruz do Calvário tudo o que ele conquistou na cruz do Calvário essa é a nossa herança esse é o nosso desejo sabe é isso que nós queremos mas você só entende isso quando você atende o chamado do rei enquanto você acha que apenas o rei está lá e ele te abençoa te protege que ele está preparando um lugar para você enquanto você se distancia pela religião de Deus você está quebrando exatamente o princípio da palavra religião que é religação nós não estamos desligados de Deus Deus não está num trono alheio ou o que acontece conosco o nosso Deus habita dentro de nós pelo teu espírito então ele sabe o que você está passando ele sabe das tuas dores ele sabe das tuas lutas ele conhece o lugar onde você mora ele sabe a família que você tem ele conhece os seus inimigos ele sabe das suas dificuldades das suas debilidades sabe ele conhece você Davi quando chamou Mephibosete não conhecia Mephibosete mas Davi era apenas um rei um rei humano o nosso rei é o rei da glória meu amado ele nos conhece quando ele nos chama ele já sabe tudo o que nós fizemos fazemos e sobretudo o que podemos fazer através da vida dele e as vezes eu encontro ah, eu sou daqui quer dizer vivi aqui uma parte da minha vida né nos meus 50 anos vivi 40 aqui então de vez em quando eu encontro um conhecido da época esses dias até um rapaz aqui da igreja ele falou eu lembro de você pastor eu falei ai ai eu lembro lá do Arce eu falei ai ai aí rimos um pouco e é verdade é verdade o cara olha e vai falar não, é esse aí não, é esse aí irmão cheirava gasolina já ouviu quem cheira gasolina? e da doideira ficava doidão com gasolina esse dia veio uma matéria de um pessoal lá na Amazônia que criou uma bebida chamada ah, esqueci o nome agora que a base é gasolina mistura gasolina na água e bebe falei, meu Deus eu já tinha criado essa bebida eu que tinha patenteado isso aí sabe, então assim aí as pessoas falam mas você você bebe você 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 não você não primeiro eu era o mais burro da sala de álcool pensa no moleque burro era eu detestava estudar porco não gostava de tomar banho era porco relaxado quebrava meus brinquedos tudo sons pequenininho até os 17 anos calçava 35 irmão uma vez as meninas lá do São José onde eu estudava me pegaram no colo as mulheres e apagaram o quadro comigo estou falando para você não estou mentindo apagaram o quadro as meninas aquelas tudo era grande e um pequenininho parece um anão de jardim sabe irmão então o que eu estou dizendo para você eu estou dizendo para você que o mais importante não é o que a sua família conquistou para você não é o que você viveu ainda que o seu passado seja terrível como o de Mefibossete quando o rei chama ele põe você para comer na mesa com ele e deixa eu falar uma outra coisa Ziba vai se levantar assim é a função do capiroto matar roubar e destruir mas ele se levanta para cair porque entre Ziba e o rei existe o Espírito Santo de Deus que não nos deixa ser enganado que não nos deixa ser confundido que nos protege que nos guarda que nos consola sabe existe um Deus todo poderoso que vela para cuidar de nós então o que você fez ou deixou de fazer irmão para Deus não faz a menor diferença pelo contrário é onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus existe graça para você meu amado não permita que o imaginário social sabe esmague a tua consciência para que você queira viver a vida inteira em Lodebar se Deus te chama nessa noite vai a ele hashtag só vai vamos ficar de pé por favor não disperse em nome de Jesus fique de pé que eu quero orar por algumas pessoas aqui que receberam hoje o chamado do rei Jesus e querem sentar a mesa com ele em apocalipse capítulo 3 o senhor Jesus diz que ele bate na porta dos corações ele fica ali querendo entrar porque porta de coração de homem só tem chave por dentro e o próprio rei da glória bate ele fica batendo dizendo deixa eu entrar deixa eu mudar a tua vida deixa eu mudar a tua história estou te chamando permita-me entrar na tua história ele diz se alguém ouvir a minha voz abrir esta porta eu vou entrar no coração dele e mais eu vou ceiar com ele ele vai te colocar uma mesa diante dos teus inimigos meu amado e você vai comer com ele e é ele que traz o pão é ele que traz o vinho aleluia e talvez você tenha nesses últimos tempos vivido uma uma catarse de pensamentos não sabe pra onde veio nem pra onde vai não me interessa saber de onde você veio mas hoje eu quero te convidar pra você receber um carimbo no passaporte pra saber pra onde você vai porque pra onde você veio não faz a menor diferença o importante é saber pra onde vamos e quem senta na mesa do rei já sabe pra onde vai quem recebe o convite do rei sai de Lodebar sai da vergonha sai da miséria sai do medo sai da angústia enfrenta os zibas que se levantam meu amado sempre encontra lugar na mesa de Deus existe um lugar na mesa de Deus que pode estar ocupado por um usurpador mas esse lugar é seu e Deus te chama amém feche seus olhos por um momento aleluia eu quero orar por irmãos irmãs homens mulheres jovens que tem vivido momentos difíceis ainda que não seja físico mas emocional e hoje ouviram o chamado do rei dizendo sai daí sai de trás das malhadas sai desse lugar de vergonha sai desse lugar de acusação para de lutar pra receber uma herança que se consome com a traça e a ferrugem Deus está falando com você que ele quer mudar a tua história mas pra isso você precisa aceitar o convite do rei e o convite do rei é deixa eu entrar no teu coração deixa eu entrar na tua história deixa eu colocar uma mesa verdadeira lugar de comunhão deixa eu mostrar pra você do que sou capaz de fazer com essa tua história de tristezas permitir que Deus entre meu amado é dar autorização ao Espírito Santo pra fazer o que precisa ser feito pra você viver o que nunca viveu eu tomei essa decisão há 20 anos atrás e tenho certeza que muitos que estão me ouvindo já tiveram essa decisão se você já aceitou o convite de Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida diga amém talvez falte você meu amado e eu quero orar por você aí mesmo onde você está a igreja fecha os olhos se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ou se você quer voltar a sentar na mesa da casa do pai porque já sentou um dia mas se desviou se afastou se esfriou perdeu a comunhão com o rei hoje é dia que Deus te chama pra voltar a ter assento na mesa de Deus eu quero orar por você também que quer voltar pra Jesus aí mesmo onde você está levante uma das suas mãos para que eu possa ver faça um sinal com a sua mão direita eu quero orar por você amém filha já vi pode abaixar a sua mão amém filha já vi pode abaixar a sua mão na galeria levante a sua mão se você quer aí mesmo amém filho já vi pode abaixar a sua mão amém já vi pode abaixar a sua mão levante a sua mão lá atrás já vi pode abaixar a sua mão se eu não vi ainda levante a sua mão amém filha pode abaixar a sua mão obrigado aí onde você está faça um sinal com a sua mão direita para que eu possa orar por você nós vamos orar e encerrar esse culto hoje mas você vai voltar pra casa com a certeza de que nunca mais vai ficar sem Jesus Cristo na sua vida alguém quer aceitar Jesus voltar pra Cristo faça o sinal com a sua mão direita se eu não vi ainda levante bem alto a sua mão se eu não vi ainda amém filha Deus abençoe pode abaixar a sua mão isso tem mais gente pra levantar a mão é difícil né Lodebay é lugar de vergonha o diabo quer que você tenha vergonha nesse momento porque os tímidos não herdarão o reino de Deus esse é o momento de dar um passo de fé você não está aqui num clube meu amado você vem numa igreja cristã protestante é porque Deus queria falar isso com você falou está te convidando agora você aceita ou não se você quiser permanecer em Lodebay pode ficar você tem essa autoridade mas Deus te chama pra sentar na mesa do rei alguém quer voltar pra Jesus ou quer aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida só levantar a sua mão direita amém querida Deus abençoe em nome de Jesus amém querida Deus abençoe em nome de Jesus faça o sinal com a sua mão direita eu quero orar por você aleluia a igreja está orando a igreja está orando a igreja está intercedendo por você você precisa ouvir barulho de cadeia caindo do seu lado meu amado você precisa ouvir barulho de corrente se quebrando do teu lado porque nesse momento Jesus vai libertar vidas onde está você que vai ser liberto hoje das cadeias que te prendem das cadeias da vergonha da angústia do medo isso faça o sinal com a sua mão direita pra que eu possa ver levante bem alto a sua mão não tenha vergonha a igreja está com os olhos fechados onde está você tem mais gente pra levantar a mão isso pode abaixar Deus abençoe lá atrás já vi Deus abençoe onde está você que vai voltar pra casa hoje na certeza de que seu lugar na mesa do rei aleluia ziba não pode te parar seus pais não podem te parar seus irmãos não podem te parar seus amigos não podem te parar porque quando Deus chama meu amado ele garante a chegada ainda tem mais gente amém querido Deus abençoe já vi ali o rapaz amém traga esse rapaz aqui na frente por favor você que levantou a sua mão por favor venha aqui à frente desça desça na galeria nós te esperamos nós vamos orar por você isso venha venha isso você que levantou a sua mão venha 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 aqui à frente isso venha talvez você esteja assistindo pelo telão querido venha venha aqui você não levantou a sua mão mas você quer aceitar Jesus vamos fazer uma oração por você e vamos encerrar esse culto venha aqui isso em nome de Jesus isso venha 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 isso pastor eu não levantei a mão não mas eu quero essa oração sai do seu lugar venha aqui nós vamos convidar Jesus para ser senhor da vida de vocês isso venha 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 você começou a obra quando levantou a sua mão deixa Jesus terminar a obra hoje isso venha filha venha você que está do lado de fora assistindo pelo telão venha depois você volta venha venha rápido isso isso desça rápido venha rápido peça licença quem está do teu lado e diga eu preciso tomar essa decisão eu não posso esperar mais eu não posso postergar mais hoje é o dia que o senhor te chamou para a mesa vem 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 isso venha 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 rápido venha rápido isso venha desça desça venha 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 em nome de Jesus ainda tem gente para vir à frente a igreja precisa orar a igreja precisa orar a igreja precisa orar ora talvez essa pessoa esteja prisioneira aí do seu lado venha 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 isso venha tem uma pessoa presa do seu lado meu amado e a sua oração é importante porque muito pode nos seus efeitos isso onde está você tem um jovem para estar aqui na frente um jovenzinho Deus está começando uma grande obra na sua vida jovem mas você precisa se entregar para ele chega de ser amigo do evangelho venha 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 rápido venha venha rápido venha rápido venha rápido isso venha 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 saia do seu lugar peça licença isso dê o primeiro passo que Jesus faz o resto isso tem gente lá fora que precisa entrar você que está aí do lado de fora ore também existe uma pessoa do seu lado aí que não tem forças para andar até o altar é muito difícil esse momento meu amado porque zipa se levanta na nossa consciência querendo barrar o trabalho de Deus mas zipa vai cair por terra hoje em nome de Jesus isso continue orando ainda tem gente para chegar eu vou te esperar até você chegar aqui na frente continue orando continue orando igreja Deus não desiste de você Deus não desiste de você eu não tenho problema para ficar aqui te esperando meu amado mas hoje você não vai voltar com essa dúvida para casa não não vai 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 igreja orando igreja orando igreja orando igreja orando intercedendo venha rápido enquanto suas pernas ainda conseguem te manter de pé espírito santo traga esta vida aqui em nome de Jesus espírito santo traga esta vida aqui em nome de Jesus isso venha venha isso 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 tem mais tem mais se a igreja orar tem mais continue intercedendo igreja continue intercedendo igreja isso isso isso, isso, isso isso, isso, isso continue intercedendo igreja continue intercedendo igreja continue intercedendo igreja cadeias vão cair hoje em nome de Jesus isso igreja continue, continue orando continue orando, continue orando hoje é o seu dia jovem, hoje é o seu dia moço isso, 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 isso traga bem a frente isso, traga bem a frente em nome de Jesus isso, isso, isso isso, isso aleluia 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 estenda suas mãos para cá vamos orar juntos com esses irmãos vamos fazer uma oração de unidade os anjos começam a preparar os fogos a apoteose vai começar daqui a pouquinho vamos orar juntos, é importante que você repita diga assim Senhor Jesus nesta noite eu ouvi o teu chamado temi em meu coração hesitei mas decidi caminhei até o altar porque a partir desta noite o altar é o meu lugar diga na mesa do Senhor não falta o pão não falta o vinho diga na mesa do Senhor não falta alegria a partir desta noite eu entrego a minha vida a Jesus Cristo a Ele toda a glória toda a honra e toda a exaltação para todos sempre amém amém e amém e aplauda o Senhor por isso eu quero apertar a mão de vocês por favor vocês que vieram para frente vem aqui por uma escada descer eu quero de volta eu quero de volta o que é meu salve e muito eu aceite e minha dor restitui leva minhas águas tranquilas calma-me e refrigera minha alma restitui os planos que foram embora o sonho que se perdeu o que era festa e agora é luto do que já morreu não podes pensar que este é o teu fim não é o que Deus planejou levante-se do chão erga o clamor seca as suas mãos restitui eu quero de volta o que é meu salve salve e foi teu azeite e minha dor restitui leva minhas águas tranquilas lava-me e refrigera minha alma restitui abre a sua mão assim chuva de restituição hoje Mephibosete voltou pra casa o lugar dele é no palácio o lugar dele é lá por muito tempo talvez mais de 20 anos Mephibosete ficou longe mas hoje Mephibosete voltou pra casa que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o amor do Pai que as doces e benditas consolações do Espírito Santo de Deus afugentem todos os íbas das nossas vidas e nos restituam o lugar que nos é posto por herança através de Jesus Cristo e Nazaré e quem crê diga amém você pode exaltar o Senhor mais uma vez aleluia aleluia faça a sua oração individual que Deus te dê uma semana de vitórias em nome de Jesus amém Obrigado.